É o MCGM No Naive Cosmota Hoje é dia de baile, eu vou escamar Pecado de siway, o clima vai esquentar A danada da minha ex, tá querendo passar Depois de muito lança, tá querendo namorar Vou dar um perdido, nessa bicha safada Vai tentar me achar, só pra dar um assentar Vai tentar me achar, só pra dar uma sentada E aí, DT, será que ela vai me achar, hein? Vem de me achar, no final do baile Vou dar mal, de lançar, na moral Vem com a mulher, senta no palco Vem de me achar, no final do baile Vou dar mal, de lançar, na moral Vem com a mulher, senta no palco Vai sentando, 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 sentando Sem compromisso Não vem dano de maluca, não É só um pente que rala, mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca, não É só um pente que rala, mozão Hoje é dia de baile, eu vou escamar Pecado de siway, o clima vai esquentar A danada da minha ex, tá querendo passar Depois de muito lança, tá querendo namorar Vou dar um perdido, nessa bicha safada Vai tentar me achar, só pra dar uma sentada Vai tentar me achar, só pra dar uma sentada E aí, DT, será que ela vai me achar? Vem de me achar, no final do baile Vou dar mal, de lançar, na moral Vem com a mulher senta no pau Vem de me achar, no final do baile Vou dar mal, de lançar, na moral Vem com a mulher senta no pau É, vai sentando, 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 sentando Sem compromisso Não vem dano de maluca, não É só um pente que rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca, não É só um pente que rala, mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca, não É só um pente que rala, mozão Vem o pente que rala, mozão Obrigado.